Música Pra você amigo ligado na tela da TV Aramaçã, grande abraço, seja muito bem-vindo ao Campo João Ramires Categoria Fraudinha, a partir de agora momentos de decisão McDonald's e Grupo Fera Pra você que tava com saudade do dente de leite aqui na tela da TV Aramaçã A partir de agora tem dois tempos de 10 minutos McDonald's e Grupo Fera, o McDonald's já desce em velocidade Pelo lado esquerdo de frente pro gol, chegou, tentou fazer o corte Clareou pro pé direito Levou direto pela linha de fundo A reposição de bola é pra equipe do Grupo Fera Aliás, escanteio pro McDonald's Escanteio ali pelo lado direito de ataque Já já aproveito pra escalar as duas equipes pra você Ligado aqui na tela da TV Aramaçã Vamos só ver esse escanteio cobrado pela equipe de amarelo É o McDonald's no campo de ataque Escanteio batido, bola curtinha Tentava o domínio, não consegue afastar a defesa No bate rebate, ela acabou sobrando pela linha de fundo É mais um escanteio pro McDonald's, né? Dessa vez pelo lado esquerdo Inverte o lado, repete a dose A equipe de amarelo McDonald's vem de novo pro campo de ataque Como de costume, né? O Grupo Fera já faz aquela barreira ali junto A trave, de frente pra bola Escanteio batido um pouco mais atrás Fica ainda em disputa Não perde, ganha Não bate rebate Ganha no pé de ferro Leva ali pro lado esquerdo Que chegou brigando Insiste ainda a equipe do McDonald's Você vê o bolo de gente que tem ali em volta da bola Ela acaba saindo pela linha de lado Não saiu não Consegui evitar a saída de bola Agora sim na sequência Chegou pra afastar a defesa do Grupo Fera O McDonald's tem hoje o Brian com a 9 O Cauã tem a 15 O Fernando tem a 14 O Heitor é quem tem a 11 O Henrique tem a 10 O Hugo tem a 7 O Luan tem a 13 O Miguel O Miguel Luiz tem a 12 O Miguel tem a 8 O Pietro é quem tem a 6 O Vinícius tem a 3 Mais uma chegada da equipe do McDonald's O Grupo Fera tenta aliviar o perigo Não consegue Fica na pressão Agora sim consegue sair em velocidade Boa jogada individual Desce em velocidade Chegou bem ali na frente o Gui Toma a frente dele Limpa bem o lance Faz o passe ali no comando de ataque E agora na sequência o jogo está parado O Grupo Fera Que hoje tem o Felipe com a 11 A Giovana tem a 19 O Gui tem a 10 O Gustavo tem a 14 O Léo tem a 12 O Lucas é quem tem a 7 O 15 é o Vinícius Todo mundo que também está aí à disposição Do Grupo Fera Essa é uma categoria menor Portanto é muito mais rápido Tudo muito mais curto Tudo muito mais rápido São dois tempos de 10 minutos Vamos só ver essa chegada do Grupo Fera Aqui no campo de ataque Pelo lado direito Limpou bem da marcação Trouxe para o pé esquerdo Henrique Mais uma vez Chegou para fazer o corte Desce em velocidade o Henrique Dispara pelo lado direito o Henrique Engatou a quinta marcha Ganhou na velocidade O pé direito Pode até bater para o gol Adiantou demais Brigou ainda a defesa Aí acabou pegando a bola com a mão O jogador do Grupo Fera E o Renatinho vai ali orientar É sempre bom lembrar Que é uma categoria de aprendizado Categoria de orientação Então a gente não tem cartão amarelo Não tem punições Só orientações Aqui no campo João Ramírez Quase 4 minutos Falta para a equipe do McDonald's O Henrique toma bastante distância Para bater essa falta Já já O Reinaldo Leiva Está aqui do meu lado Para comentar esse jogo Porque o jogo começou bem O jogo começou quente Começou com bastante chances O Henrique está autorizado O pé direito bateu para o gol A bola desviada Foi pela linha de fundo A tentativa do Henrique Tiro de meta vai ser batido Pelo Grupo Fera Reinaldo Leiva Quase metade do primeiro tempo Já só agora Estou conseguindo te chamar Porque o jogo começou Bom demais Tudo bem Reinaldo? Tudo bem Anderson Amigo que acompanha Mais uma transmissão Da TV Aramaçã Essa categoria Dente de leite Todo mundo gosta demais Porque é o aprendizado É a sociabilidade É o futebol Como ferramenta Para aprender também Conviver com o outro Com o diferente Com o igual E praticar esporte E as duas equipes Já começaram lá frente Tentando o gol O Grupo Fera No comecinho Estava meio acuado Mas deu umas arrancadas Para o contra-ataque O McDonald's está em cima E os destaques Aí das equipes O Henrique Camisa número 10 Do McDonald's Já marcou Nada mais Nada menos Do que 15 gols Na competição Enquanto pelo outro lado O Gustavo O camisa número 14 Marcou 11 Uma bela briga Pela artilharia também Olha a bola Sobrando de frente Para o gol Henrique Gol Do McDonald's Henrique Camisa número 10 Pode pôr mais um Na conta dele É o décimo sexto gol Na competição Uma espécie de Cristiano Ronaldo Do McDonald's Com 6 minutos Faz o primeiro do jogo Reinaldo Leiva Está 1 a 0 Para o McDonald's É Eu acabava de destacar O potencial do Henrique E ele Na jogada individual Arrematou bem Para o gol Fazendo seu décimo sexto Na competição Uma média Impressionante Em O Henrique Jogou 11 jogos E marcou 15 gols Até então Agora 12 jogos E 16 gols É um garotinho Que vai crescendo Muito bem No ambiente do futebol Tem procedência Viu Anderson Na sequência Na sequência do lance A gente teve uma contusão Ali do jogador Do grupo Fera Mas já está tudo certo Já foi atendida A bola já vai voltar A rolar aqui no campo João Ramirez Quase 7 minutos 1 a 0 McDonald's Vai vencendo Aí de novo o Henrique Tenta sair Para o cabo de ataque É para o outro lado Precisa avisar Que é para o outro lado O jogador da equipe Do McDonald's Grupo Fera Aperta Briga Insiste Ali pelo lado direito Briga no pé de ferro Ali o Gustavo Tenta agora sair Para o cabo de ataque A equipe do McDonald's Fica ainda Não perde Ganha A Giovana Também insistiu Por ali Aí o Henrique A Giovana Está em cima dele Está marcando A Giovana A bola acabou tocando Por último No jogador da equipe Do grupo Fera Por isso E arremesso lateral Para a equipe Do McDonald's São sete minutos e meio Do primeiro tempo Olha o Henrique Aí de novo Chamando na habilidade Na jogada individual Está todo mundo Do grupo Fera Conversando Olhando para trás Agora sim Virou o Henrique Chegando Pelo lado direito Limpou a marcação Levou para a linha de fundo Não tem ninguém na área Vai ter que esperar um pouquinho Tentou dar mais um tapa Aí acabou saindo Com o bola e tudo Último toque Foi da defesa Da equipe Do grupo Fera Por isso É escanteio Para o McDonald's Oito minutos Reta final De primeiro tempo Aqui no campo João Ramirez Escanteio Batido curto Aí o Henrique Levou para o lado esquerdo Acabou perdendo a bola Desce em velocidade Olha o grupo Fera Chegou bem por baixo Deu combate Só na bola Ela acabou saindo E a reposição de bola Para a equipe Do grupo Fera Agora além de habilidade Que tem de fôlego O Henrique É impressionante Hein Reinaldo Leiva Impressionante o Henrique Ele cola a bola no pé E sai com ela Driblando todo mundo É Henrique Futebol Clube O McDonald's Um jogador que mostra Muito potencial Cognitivo Físico Técnico Para despontar Aí na frente Nas próximas categorias Aqui no Clube Atlético Aramaçã Lateral já cobrado O grupo Fera recupera Vem em velocidade Arrancou pelo lado esquerdo Tentou Arremate O gol não chegou A pegar bem na bola Não pegou Do jeito que queria o Gustavo Mas já mostra também Ser um jogador diferente Do grupo Fera Reinaldo É o Gustavo Que é um jogador Que também cola a bola no pé E vai com ela Não é à toa Que ele é o artilheiro Da sua equipe Com 11 gols marcados Foi muito bem No campeonato até aqui Este bom jogador E a equipe Do grupo Fera Vem tentando Chegar mais para o ataque Nesse momento da partida Reta final De um primeiro tempo Aqui no campo João Ramírez Giovana Para o outro lado Hein Gi Deixou curtinho Essa bola ali Na intermediária De defesa Chegou brigando Conseguiu ganhar por baixo Escapa em velocidade Ali o Hugo Deixou com o Henrique Chegou brigando Na marcação ainda O Vinícius Tentou arremate Na direção do gol Fica no pé De ganha Essa bola Que sobra ali De frente para a área Conseguiu afastar Vai terminar O primeiro tempo Final De primeira etapa Aqui no campo João Ramírez Por enquanto O placar é mínimo O placar é magro 1x0 Para a equipe Do McDonald's Gol marcado Pelo Henrique TV Aramaçã TV que já nasceu campeã Galera O placar é��i O placar é